DG ABC TV, oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. O grupo de palhaços Sopro de Alegria adoçou a vida de 560 crianças do Núcleo Tamarotaca, comunidade carente de Santo André. No domingo de Páscoa, às 10 horas, cada uma delas recebeu um ovo de chocolate e foram contagiadas com muita alegria, vinda de uma turma de 15 voluntários, todos trajados da simpática figura sirquense. Um dos idealizadores do grupo, o Udi Nascimento, o palhaço Glóbulo Saracura, 38 anos, morou por uma década no local e conhece bem a realidade de quem vive lá. Um dos motivos é que eu mesmo já morei lá, eu tenho parente que mora lá, minha mãe mora lá, e eu cresci vendo a desigualdade social. E assim, desde criança eu sempre me incomodei com a desigualdade social. E hoje eu achei um meio de estar conseguindo fazer alguma coisa para mudar um pouquinho, pelo menos que por um instante, a realidade do pessoal. A equipe arrecadou mais de mil ovos de chocolate, que foram entregues em diversas localidades da região e capital. Presente não só para quem recebeu, mas também para quem ofereceu. Salienta Fabiana Amador, 36 anos, a palhaça doutora Antonieta Borbo. Nossa, acho que eles ganham o ovo e a alegria é nossa, né? Com certeza, a alegria é nossa.